Olá, 2ª grade! Como você está? Eu estou bem. Hoje nós vamos ler uma história. Hoje nós vamos ler uma história. Vamos lá comigo! Great! So, I need you to get your English book, a pencil and an eraser, ok? Então, eu preciso que vocês peguem um English book, um lápis e uma borracha, ok? We will read a story. Nós vamos ler uma história, ok? Open on page 46. So, open on page 46. Abram on page 46, ok? Então, abram aí no seu English book. Page 46. Great! It's this page here. É essa página aqui, ó. Yes! We are going to listen to the story and pay attention. Nós vamos escutar a história e prestar muita atenção. Before we read, before that, let's read number 6. Então, antes, vamos ler aqui o número 6. Let's read number 6. Listen and read. Então, nós vamos escutar e ler. Where are Jenny and her dad? Aonde estão a Jenny e o pai dela? Look at the title. Olhem aqui para o título. Is there a bookstore? Tem uma livraria? So, let's listen and pay attention. Let's go! Vamos escutar e prestar atenção. Vamos lá? Do you want to come to the shopping mall, Jenny? Yes. Ok. I want to buy a book. Is there a bookstore? Yes, there is. Look. I want to buy a computer game. I want to buy a computer game. Is there a computer store? Oh, no. Where's my wallet? Is there a bank near here? Yes, there is. It's over there. Great job, second grade. Now, let's read together. Agora, vamos ler juntos. Do you want to come to the shopping mall, Jenny? Jenny, você quer ir no shopping, Jenny? O pai da Jenny pergunta. E ela fala, yes. Ok. Aí, lá no shopping, ele fala assim, I want to buy a book. Eu quero comprar um livro. Is there a bookstore? Tem uma livraria? A Jenny está lá procurando, ó. E ela fala, yes, there is. Sim, tem. Look. Olhe. A Jenny diz, I want to buy a computer game. Eu quero comprar um jogo de computador. Is there a computer store? Tem uma loja de computador. O pai dela está lá procurando, hum, e fala, yes, there is. Sim, tem. It's here. Está aqui. E ele aponta para o lugar. Aí, eles estão andando e o pai dela diz, I'm hungry. Eu estou com fome. Let's eat first. Vamos comer primeiro. E a Jenny diz, ok, there are restaurants over there. Tem alguns restaurantes lá, ó. Eles chegam no restaurante e a Jenny pede, I want pizza and salad. Eu quero pizza e uma salada. O pai dela responde, me too. Eu também. Não, cadê a minha carteira? Aí, ele pergunta para a Jenny, is there a bank near here? Tem um banco por aqui perto, né? E ela responde, yes, there is. Sim, tem. It's over there. Está bem ali. Great job, second grade. Ótimo trabalho, ok? Now, let's answer exercise number seven. Vamos responder o exercício número sete. Ok? It's this one here, ó. Bom, é esse daqui. Let's go. Number seven. Look and read. Nós vamos olhar e ler. Write. Escreva, ok? One. Number one. Número um. Jenny's dad. Jenny's dad wants to buy a book at the... Então, o pai da Jenny quer comprar um livro na... Where? Onde é que ele quer comprar esse livro? Where does he want to buy the book? Onde que ele quer comprar este livro? At the bookstore. He wants to buy a book at the bookstore. Então, ele quer comprar um livro lá na bookstore, ok? Que é a livraria. Write in your English book. Escrevam no seu English book. Number two. Número dois. Jenny wants to buy a... A Jenny quer comprar uma... What does she want to buy? O que é que ela quer comprar? She wants to buy a computer game. Very good. Number three. Jenny and her dad want to eat lunch at a... A Jenny e o pai dela querem almoçar no... At a restaurant, ok? No restaurante. Restaurant. Very good. Number four. Jenny wants pizza and... A Jenny quer uma pizza e... What else does she want? O que mais que ela quer? Procurei no seu English book. O que mais que ela quer? Salad. Salad. She wants pizza and salad. Good. And the last one. O último. Dad doesn't have his... O pai dela não está com o quê? O que que faltou? Então, ele não tinha uma carteira. Ok, second grade. Great job! Did you like the class? Yes. So, I see you guys in the next class, ok? Bye-bye, second grade. I love you. Bye-bye. Bye! 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 Obrigado.